Meus amores, tudo bem com vocês? Meus anjinhos, sejam todos aí muito bem-vindos à Família Taromagia. Eu sou a Jéssica Navidá e é um grande prazer ter vocês aqui comigo. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de se inscrever para que a nossa família cresça cada dia mais. Curta, compartilha com os amigos e, claro, caso você queira aí uma consulta particular, um trabalho espiritual, o meu e-mail e o WhatsApp encontra-se abaixo da descrição do vídeo. Abaixo da descrição do vídeo também você vai encontrar minhas demais redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui na Família Taromagia, certinho? Gente, passando pra avisar vocês pra que vocês aproveitem as promoções do Dia dos Namorados, aproveitem aí as promoções do mês de junho, porque a partir de julho teremos reajuste nos valores, das consultas, do tratamento de karma, né? Dos trabalhos espirituais, porque como tudo está aumentando, não tem como a gente diminuir, né? Infelizmente eu gostaria de manter os valores, mas eu vou ter que aumentar mais um pouquinho. Então, aproveitem, meus anjinhos, que terá muita promoção, tá? Pra esse mês de junho. E se você quiser entrar em contato, meu WhatsApp é 119-8255-2146, 119-8255-2146. Lembrando que eu não atendo ligação, tá bom? Vamos lá, gente, pra mais um tema que é saber, né? Será que esse afastamento será definitivo? Pra vocês conectarem, eu trouxe duas opções. Primeira opção, da pedra verde. Segunda opção, da pedra azul. Se concentra, se necessário, pause o vídeo pra você fazer sua escolha com calma. E não esqueça, né? Aqui a gente tá falando de uma tiragem coletiva. Se você quiser uma resposta aí mais exata, somente uma consulta particular. Eu e você, você e eu, certinho? Então, bora lá, meus amores. Então, primeira opção, segunda opção. Vou embaralhar aqui, pra quem se conectou com a primeira opção, né? O afastamento dos meus amores que se conectaram com a primeira opção da pedra verde, a Santa Sara de Cali é definitiva? Eu vou sim ou não optar? Tirar cinco cartinhas, tá? Então, bora lá. Uma, duas, três. Deixa vocês... Já, já mostro, tá? Quatro, cinco. Já mostro pra vocês. Pra quem se conectou aqui com a pedrinha verde, vamos separar aqui a azul. Pra quem se conectou com a pedrinha azul, já vamos deixar aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, vamos lá, meus amores. Pra quem se conectou com a primeira opção, que é a pedrinha verde aqui, tá? Vamos lá? Ah, então vamos mostrar pra vocês as cartinhas. Primeira carta, carta da aliança. Começamos bem, né? Segunda carta. Bem também, jardim. Raposa. Sol. Uma carta extremamente positiva. Espiritualidade. Pois bem. Pra quem se conectou com a primeira opção. Deixa eu até colocar pra cá pra vocês enxergarem. Né? Deixa eu ver se tá dando pra ver, gente. Pra cá é melhor, né? Aqui, tá dando pra ver, tá dando pra ver a raposa que não tá aparecendo. Gente, pra quem se conectou com a primeira opção. Vamos lá. Se esse afastamento de vocês é definitivo, já garanto pra vocês que não, tá? Por quê? Porque vocês têm uma ligação espiritual muito forte, tá, gente? Vocês têm um karma a ser cumprido. Por que que eu gosto de explicar essa questão do karma? Como eu sempre falo aqui no canal, meus anjinhos, quando a gente tem uma ligação karmática, as coisas, elas se tornam um pouquinho mais difíceis, tá? Mas não significa que, por mais que seja difícil, que é impossível, tá bom? Então, veja assim, ó, que é uma pessoa que gosta de vocês, pra muitos casos é um triângulo, a dona Raposildes lá fica de olho, ou é vocês aí que ficam de olho, tá? Quase 100% dos casos aqui é triângulo, tá bom? Ou pelo menos sair com uma outra pessoa, essa pessoa tá saindo, tá? Então, assim, é importante vocês saberem disso, mas que essa pessoa enxergue em você um brilho diferenciado, que essa pessoa tem por você um sentimento muito grande, que essa pessoa tem por você um carinho, essa pessoa tem por você um afeto, que essa pessoa tem por você uma saudade, que um puxa o pensamento do outro, né? Que muitas das vezes você tá pensando na pessoa porque a pessoa tá pensando em você, ou a pessoa tá pensando em você porque você tá pensando nela, pra alguns casos também houve trabalho espiritual aqui, né? Pra alguns casos aí você fez algum tipo de magia, simpatia, oração, né, gente? Como eu sempre falo aqui no canal, o importante é a fé, tá? Então, eu já vejo que não, mas vamos ver. Mais um recadinho aqui no tarô. Gente, não tá dando pra ver o cigano, mas eu quis abaixar pra vocês enxergarem as cartinhas, tá? Vamos lá. Ó, peraí. Nossa. Bom, a gente tem aqui, ó, interessante, né? Cavaleiro de espadas. Fala de uma pessoa que fere também com palavras. Então, acredito que esse ser de luz aí que você mentalizou, meus anjos, é uma pessoa que muitas das vezes fala as coisas que é pra machucar, fala as coisas que é pra magoar vocês, né? Isso é intencional, com certeza, tá? É uma pessoa que fere muito com palavras, é uma pessoa que machuca muitas vezes com as palavras aqui, tá bom? É uma pessoa bruta, é uma pessoa que não gosta de estar por baixo nunca, sempre quer estar por cima e acaba ferindo, realmente, quando vai falar alguma coisa. Mas é alguém que sim gosta de vocês, é alguém que vocês têm um carma, é uma pessoa que pensa em vocês, é uma pessoa que tem saudade de vocês aqui. Então, esse afastamento não é definitivo, tá bom, meus anjinhos? Muito boa sorte aí pra quem se conectou com a primeira opção da Pedra Verde. E agora, vamos lá, né? Pra quem se conectou com a opção da Pedra Azul, deixa eu guardar a Pedra Verde pra vocês não se confundirem. Vamos lá. Ops! Prazer pra casa, né? Pedra Azul a gente tem aqui. Carta do Peixe. Começamos bem também, né? Peixe fala de comunicação, peixe fala de dinheiro, prosperidade, a menininha, né? Uhum. Tá. Coração, ah, que lindo. Fala de muito amor aqui. Vocês têm muito amor pra dar pra essa pessoa, um pouquinho de obstáculo, né? Tá. Vamos lá, meus anjinhos. Eu já adianto aqui pra vocês também que não. O afastamento de vocês não será definitivo, tá? Mas eu vou ser sincera com o que eu vou falar. A gente tá falando de uma pessoa aqui que é um pouco mais focada na questão material, tá? Seja uma menina, seja um rapaz, independente de quem você aí mentalizou. É uma pessoa que eu vejo que o foco maior dessa pessoa é ó, din-din, tá? E o seu foco maior aí é o coração, é o sentimento, tá? Pra muitos casos, essa pessoa também já passou por enormes decepções namorosas, sofrimento. Vocês também, né? Como vocês falam sempre no privado. Jéssica, mas eu também passei por muitas decepções, né? Por muito sofrimento. E não por isso que eu desconto nos outros. Mas cada um, gente, infelizmente, a gente tem o que chamamos de livre-arbítrio, né? E cada um age de uma maneira. Essa pessoa, eu vejo que é assim, tem medo do apego, tem medo, gosta de vocês, tem amor por vocês, mas tem medo ali dentro, desse amor que tem por vocês, entende? É tanto amor aqui que gera medo, tá? E também é uma pessoa que é mais focada na questão do dinheiro, que é focada mais na questão dos negócios. Ou pelo menos, na energia desse momento, é o que a pessoa tá focada, tá? Vamos tirar mais uma cartinha aqui, não parou, pra gente... Mais coisas. Traz pra minha amiga essa. Recado pra meus amores. Que se conectaram um pouco, voos. Ah, gente, não tenho o que dizer. Ó, rei de ouros de recado. Realmente, gente, alguém que tá focada aí pra ganhar dinheiro, alguém que tá focada aí na parte financeira, tá? Tá deixando um pouco de lado a parte amorosa. Essa pessoa ainda vai te procurar? Vai te procurar. Tem um pouquinho de obstáculo. É alguém aí que não tá querendo colocar na frente o coração, e sim a razão, e sim aí a parte financeira, e sim os negócios. Mas alguém que pensa em você, alguém que tem sentimento, e não é definitivo o afastamento de vocês, tá? Porém, vai demorar um pouquinho mais do que a primeira opção pra ver aqui uma procura. Se você quiser, você pode dar um empurrãozinho, aproveitar aí que nós estamos na promoção dos meus namorados, fazer um adoçamento, né? Perdão, meus amores. Fazer um adoçamento, fazer uma união, tá? A custo-benefício pra você acelerar o processo. Certinho? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a sugestão de tema aí nos comentários pra mim. Um super beijo, muita luz, muita respeto, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.